Música Como prometido, vamos hoje conhecer o carro por dentro Vamos sempre começar pela porta traseira, como de costume Textura de couro normal, plástico, 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 plástico Até o final vamos ter plásticos A Toyota faz uma coisa que eu não gosto, que é a mesma coisa que a Viet faz Que é colocar uns 57 texturas diferentes no mesmo carro Vamos lá, textura de imitação de couro Deixa eu tentar virar assim para o sol não pegar Preto liso Um prata meio... é um prateado né Pode ver que esse preto liso já não é o mesmo preto liso daqui Mas os dois são preto mais liso Aqui a gente tem uma textura Deixa eu virar assim que eu acho que fica melhor Aqui a gente já tem outra textura Aqui a gente já tem a mesma textura, só que com outra cor Como dá para ver aqui Está dando uma diferença de cor E voltamos para a textura que imita a couro Um bom porta-garrafas e copo ali Uma solução legal Acabaram aproveitando bem esse espaço E parafuso aparecendo de forma normal Aqui, lá na frente, provavelmente tem a tecido Já na dianteira, continuam as mesmas texturas Uma, duas Aqui a gente ganha realmente o tecido Tecido até de uma área interessante Aqui continua destoando Parece que esse plástico fica azulado com o tempo Bem feio Só não está ajudando muita gente De resto, mesma coisa O porta-objetos na parte inferior é um pouco maior E a caixa de som Nessa porta dianteira é aqui Como dá para ver Parafuso aparecendo Virar aqui, parafuso aparecendo Então, falta um pouquinho de capricho Mesmo sendo um carro simples Poderia ter mais capricho nesse sentido Essa peça Um pouco Aparência de frágil Mas acredito que dure bem Aparentemente a mesma que o Corolla usava Vamos falar um pouco de interior Daqui a pouco a gente entra Mas só para vocês terem uma ideia de espaço Eu estou com o volante todo para cima A gente tem ajuste de altura do volante nessa versão O banco está todo para trás Todo para baixo Não sei se vai dar para ver legal aí E olha que surpreendente A gente tem um bom espaço atrás Mesmo assim Eu estou na situação mais crítica da frente Ou seja, mais para trás Mais para baixo E mesmo assim A gente tem um espaço interno Que o sol não está querendo ajudar a gente Mas acho que aqui até dá para ver O referencial daqui até aqui A gente tem um bom espaço E realmente é uma surpresa Aqui também tem um bom espaço A gente já está com o banco um pouco mais para frente Dá para ver que tem uma diferença De um banco para o outro E o espaço aqui é mais do que o suficiente E mesmo aqui Sobra espaço Não é um banco que anula Se eu andar em uma posição um pouco mais tranquila na frente Aqui também vai sobrar espaço O carro mantém esses comandos simples Mais funcionais Porta-mala Abriu por aqui E tampa de combustível Abriu por aqui Com acesso aos parafusos são fáceis Corriguear manutenção no banco É bem tranquilo de fazer Os bancos tem até uma maciez legal A aparência é simples Não é nada de especial Deixa eu dar uma crescida para cá A aparência é simples Mas são grossos Não tem aquela aparência fina Que carro da Volkswagen tem Bem confortável Nesse sentido Não tem do que reclamar Aqui em cima Não sei se vai dar para ver Mas é uma encoragem ali do top teto Fica ali em cima E aqui a gente tem Cinto de três pontos Para todos Além do Isofix Deixa eu virar aqui Isofix Cinto de três pontos para todos E encosto de cabeça para todos também Esse é o volante do modelo Tem aquela imitação de costura Não sei se chega a ser imitação É de verdade Mas acho que é imitação mesmo A aparência é legal Prateadinho É um carro aí que Para uma versão de entrada Até que ele não é Tão mal caprichado Como outros modelos A parte central desse Não tem rádio Essa é uma versão Como eu falei De entrada Então ele não vai ter o rádio É um pouco mais simples Sempre doidinho Como dá para ver Para colocar o rádio Tem que ter uma adaptação Que ele só vai vir com o tampão mesmo Aproveitando que o capô está aberto Como dá para ver A gente vai ter um esguicho Não sei se vai chegar perto ali Mas ele é triplo Então ele joga para três lados do vidro É outra economia né Tudo que se pode transformar dois em um É economia no carro O ar-condicionado Tem uma textura também Tentando uma mistura de black piano Com fibra de carbono E os botões são grandes Apesar de eu não achar Que ficou tão bonito o layout Eu ainda dou um ponto para a Toyota Por tentar fazer uma coisa diferente Não fazer aqueles botões simples Que todo carro tem Uma coisa que eu não gosto Isso aqui ainda é manual Entrada externa e interna do ar Botando o ar-condicionado aqui em cima Aqui não vai dar para ver Eu tentei gravar à noite Mas também não dá A iluminação do ar-condicionado Distorce de todo o resto do carro Se você pegar os comandos da esquerda São laranjas Você pega o painel em azul E aqui é como se fosse um branco amarelado Que me lembrou o Astra Não lembro se o Astra era assim de fato Mas me lembrou o Astra Então faltou um pouco de empenho da Toyota Em todos esses anos De equalizar todos os LEDs do carro Em azul né Porque o painel azul realmente faz diferença O rádio como eu falei Aqui é outra coisa que eu não gosto Eu acho uma aparência Você já tem esse botão Aqui prontinho Por que esse botão não é aqui? Ou esse botão não continua sendo quadrado Faz mais quadrados aqui Mas não Faz um redondo Faz um quadrado Faz outro que Provavelmente em outros carros Vai ter alguma operação Mas nesse daqui não tem Então é complicado Sobre alinhamento de painel Que eu sempre falo Por incrível que pareça O Edges Ele tentou Dá pra ver ali Que ele quase acompanha o painel Ao forro da porta Então Por incrível que pareça O Edges se preocupou nisso Agora esse tampão Pelo amor de Deus Nossa Uma das partes mais feias do carro É esse tampão Ele abre pra baixo Não sei se isso é melhor ou pior Se abre pra baixo ou pra cima Ele sobra ali Como dá pra ver A entrada de ar Continua ali E ali É uma Coisa bacana Acaba tendo uma saída de ar Pra Porta-luvas Então Mesmo que ali tenha ficado feio Pelo menos sobrou uma solução interessante Pra lá Porta-luvas grande Até Bacana Interessante Aqui embaixo Fica toda uma parte Deixa eu tentar abrir aqui Não sei se vai dar pra ver Mas essa parte aí Fica exposta Seriam coisas que normalmente Você não vê no carro No Toyota Ele fica A total vista sua Não sei se no vídeo Vai dar pra entender o que é Mas é uma Parte plástica Que não deveria aparecer por aí As saídas de ar Deixa eu chegar aqui pra cima Aí dá pra ver melhor O layout Esse layout central aqui É terrível Não casa nada com nada Vem da esquerda Ali ó Vem numa onda esquerda Morre ali Ali já não vira onda Ali já vira um quadrado Não tem nada Uma linearidade Zero Nesse carro Essas saídas de ar Laterais Já não me agradam Pra mim Isso daqui poderia ser pra lá E ter um em cada lado Poderia ser vertical Não precisaria ser redonda Mas pra economia é redonda também Nada Que me atraia Nada Não gosto da forma Que o rádio é exposto Eu não gosto da forma Que isso é exposto O ar-condicionado Acho que é a única coisa Aqui que passa Mas pra mim Essa solução De duas saídas centrais É muita forçação de barra Aqui Uma coisa até bacana Pra abrir Estravar a porta Um botão aqui À esquerda Nossa Até Legal A posição Não vou mentir Estravar a porta E por algum motivo Não formato O clique E uma coisa Da categoria E a ré E a ré Acaba sendo a esquerda Aqui Direto Pra qualquer tipo De duas saídas mesmo Que ficam ali embaixo Que ficam ali embaixo Que ficam ali embaixo Obrigado.